Item de número 2, processo 48.500.005158, 2016-37. Trata-se de reajuste tarifário na aula de 2017 da Companhia Sul-Paulista de Energia, CPFL Sul-Paulista, a vigorar a partir de 22 de março de 2017. Relator, diretor Revi Barros dos Santos. A CPFL Sul-Paulista é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 84.000 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 167.000.000. Em 9 de dezembro de 2015, foi assinado o quinto termo aditivo ao contrato de concessão, formalizando a prorrogação do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica, o de número 019, de 1999, até 7 de julho de 2045, com fulcro na Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, no Decreto 7.805, de 14 de setembro de 2012, e no Decreto 8.461, de 2 de junho de 2015, o qual contemplou as condições de eficiência quanto à qualidade do serviço e à gestão econômica, financeira, de racionalidade operacional e econômica e de motricidade tarifária previsto no Decreto 8.461, de 2015, e deu nova redação às clausas econômicas do contrato. Nova redação às clausas, desculpe, nova redação às clausas econômicas do contrato. No processo tarifário de 2016, as tarifas da CPFL sul-paulista foram, em média, reajustadas em 12,82%, sendo o efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora, conforme consta a resolução homologatória 2025-2016. Em 21 de fevereiro de 2017, foi publicada a resolução 761, a qual aprova o submódulo 2.1A, 2.2A, até 2.5A, 2.7A, 3.1A, 3.2A, 3.3A, 3.4A, 4.2A, 4.4A, 7.1 e 7.2 do PRORETE, que regulamentam o cálculo do reajuste tarifário anual e da revisão tarifária periódica das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, que tiveram suas concessões prorrogadas nos termos de decreto nº 8.461, de 2015, ou que assinarem o termo aditivo ao contrato de concessão em consonância com o despacho nº 2.194, de 2016. A SGT, pela nota técnica 60, 17 de março de 2017, consolidou o cálculo de reajustes de 2017 da CPFL sul-paulista. No dia 16 de março de 2017, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da CPFL sul-paulista, as planilhas finais de cálculo do RTA de 2017, conforme dispõe a resolução normativa 652, de 7 de março de 2015, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORETE. A Procuradoria Federal, junto ao anel, conheceu da minuta de resolução e a chancelou, é o relatório. O reajuste tarifário da CPFL sul-paulista conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem de menos 0,4,15, sendo menos 6,21% para os consumidores em alta tensão e menos 3,05% para os consumidores em baixa tensão. Esse efeito depende, basicamente, do reajuste dos itens de custo da parcela A e B, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo da revisão tarifária de 2016, que vigoraram na data do reajuste em processamento e da inclusão dos componentes financeiros apurados no reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes. Quando nós observamos o gráfico 1, percebemos o efeito para o consumidor, uma vez que, de encargos setoriais, nós temos um valor negativo de 3,58%, o custo de transmissão corresponde a um valor positivo de 5,87%, a aquisição de energia a uma redução, um valor negativo de menos 1,91%, o custo da distribuição corresponde a 0,53%, componentes financeiros 0,66% positivo, a uma retirada de componentes financeiros de menos 5,79%, portanto, ao compor todos esses itens, nós chegamos a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem de menos 4,15%. A tabela 2 apresenta os itens que conduziram a esse efeito médio. Nós temos a parcela A, que compõe-se do encargo mais transmissão, mais energia. Na parcela A, nós tivemos uma variação de 0,65%, isso tem uma participação no reajuste de 0,44%, e da receita, 67,47%. Quando nós observamos os encargos setoriais, há uma variação negativa, menos 16,14%, que corresponde a uma participação também negativa de 3,58%, mas isso tem uma influência na participação da receita da ordem de 18,41%. O item que nós destacamos aqui, do ponto de vista macro, em relação a CDE uso, houve uma redução de menos 23,81%, e também o encargo de energia de SS e energia de reserva, que também teve uma variação negativa, significativa, de menos 22,65%. Os custos da transmissão, houve um valor com aumento considerável, uma variação da ordem de 87,11%, isso tem um impacto em 5,87% no reajuste. E, basicamente, a rede básica teve um acréscimo de 96,30%, a rede básica fronteira também 105,70%, o murcho de Itaipu, 18,31%, o transporte de Itaipu, um valor considerável, 232,38%, e o uso da distribuição em CCD, 20,03%. Tudo isso, além do custo de aquisição de energia, incluindo o ProInfa, negativo, de menos 0,92%. Isso são os custos referenciais e importantes da parcela A. Na parcela B, houve uma variação de 1,65%. Isso levou a um IRT, a variação de IRT no reajuste de 0,98%. Quando nós falamos nos componentes financeiros, que aí estão relacionados os principais componentes financeiros do processo atual, isso dá um valor positivo de 0,69%. Quando fazemos a retirada dos componentes financeiros do processo anterior, de menos 0,79%, o resultado final do efeito média ser percebido pelo consumidor, quando considera parcelar a parcela B aos componentes financeiros, dá um valor correspondente a menos 0,15%. Efeito média ser percebido pelo consumidor. No gráfico 20, no gráfico 2, apresenta o efeito médio por modalidade de energia. Então, nós temos aqui as principais no mix da distribuidora, nova fonte alternativa. Esse gráfico eu vou passar mais para a tabela, porque a tabela já tinha falado anteriormente. Então, no gráfico, nós temos um total de menos 1,91%, que foi o valor do efeito de modalidade por aquisição de energia. A nova alternativa da CCR, da disponibilidade, dá menos 16%, positivo. Belo Monte, dá menos 0,12%. O bilateral, 0,38%, positivo. Cotas de Angra 2, 0,10%. Cotas da lei 12.783, dá 0,71%. Itaipu deu negativo 1,52%. E Proinfa também negativo. Quando nós observamos o gráfico 3 e 4, nós vamos ao gráfico 4, onde estabelece os valores dos principais custos da tarifa. Nós percebemos, e aí nós vamos para o gráfico 4, que considera os custos de contributos. Nós temos o custo da distribuição 25,8%, o custo da energia 27,2%, o custo da transmissão 9,9%, encargos setoriais 16,4% e tributos 20,8%. Então, quando nós computamos tributos mais encargos setoriais, isso vai a 37,2%. Portanto, o encargo mais tributo representa um componente muito superior ao custo da distribuição, ao custo da energia e, principalmente, o custo da transmissão. Quanto aos componentes financeiros a serem retirados, isso nós já citamos aqui para o próximo período, vamos destacar o CVA Energia, que contribui para um efeito negativo médio de menos 1,10%, CVA SSRR negativo também de 2,4%. E na tabela 4, nós temos aí os principais componentes financeiros, que têm um valor do ponto de vista absoluto de 1,107,748 reais, e isso corresponde ao 0,66% já citado. A SGT destacou na nota técnica que a evolução da tarifa B1 residencial nos próximos 10 anos, quando nos comparamos com o GPM e com o IPCA, o GPM tem uma variação de 90,5%, o IPCA de 83,3% para o mesmo período, então esse grafo 5 mostra a trajetória da tarifa B1 da concessionária. Então, nós percebemos que essa trajetória, desde fevereiro de 2007 até março de 2017, portanto, 10 anos, enquanto que o IPCA, a variação do IPCA e a variação do GPM se manteve numa derivada positiva, quase que constante, nós tivemos oscilações muito abaixo na tarifa da concessionária. Portanto, hoje, o valor do GPM, se nós formos considerar, o GPM estaria na faixa de 655, mais ou menos, enquanto que a concessionária, pelo mesmo período, tivemos diversas variações sempre abaixo desses dois indicadores, mas hoje essa tarifa corresponde a 472,27 reais por megóter hora, portanto, muito abaixo dos valores quando comparamos esses dois indicadores que medem a inflação de um modo geral. Assim, quando tratamos da CDE, estamos estabelecendo que o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a CPFL sul-paulista em relação à competência entre março de 2017 e fevereiro de 2018 é da ordem de R$ 662.214,38. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre março de 2017 e fevereiro de 2018. Um aspecto que eu quero chamar a atenção aqui... Eu queria voltar ao item 19, de 2018, o valor dos custos da transmissão teve uma variação de 87,11%, em comparação com os valores referentes aos processos tarifários anteriores, correspondendo a um efeito médio de 5,87%. Exato que o efeito é uma estimativa de encargo do uso de rede de fronteira proporcional aos encargos calculados com a aplicação das tarifas vigentes e uma previsão de encargo a partir de julho de 2017 até a data do próximo processo tarifário, contemplando o efeito da tarifa TUS-TRB e TUS-TRB, que ocorrerá em julho de 2017. E o custo da compra de energia sofreu uma variação de menos 4,92% em relação ao processo tarifário anterior, contribuindo para a redução de menos 1,91%. E a principal modalidade que impactou o efeito negativo foi a tarifa de Itaipu, em função da acentuada que era do dólar, ocorrida desde a realização do último reajuste tarifário com impacto negativo de 1,52%. Então, agora, vamos ao dispositivo. Diante do exposto do que consta o processo 48.500.005158, barra 2016, dígito 37, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice do reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL sul-paulista, a vigorar a partir de 22 de março de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,15%, sendo menos 6,20% para os consumidores em alta tensão e menos 3,01% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TURG, as tarifas de energia elétrica TE, aplicadas aos consumidores usuários da CPFL sul-paulista, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como de uma instalação de transmissão ditos de uso exclusivo, e aprovar os valores da previsão anual do encargo do sistema ESS do encargo de energia de reserva ER, e homologar em valor mensal de recursos da CDE, a ser repassada pela Centrais Elétricas Brasileira C.A. Eletrobras, a CPFL sul-paulista, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL sul-paulista, companhia sul-paulista de energia, a vigorar a partir de 22 de março de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,15%, sendo de menos 6,21% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 3,05% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicável aos consumidores e usuários da CPFL sul-paulista. Estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificado como DITES de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva. E homologar um valor mensal de recurso da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Eletrobras da CPFL sul-paulista, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item. Item de número 3, processo 48.500.002818.201547. DITES de uso de serviço 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 de serviço